10 curiosidades sobre os pinguins que você não sabia partiu Existem 18 espécies de pinguins no mundo, 13 delas tiveram suas populações reduzidas e as outras 5 os consideram em perigo de extinção Os pinguins de magalhães que costumam aparecer no litoral do Brasil vivem na Argentina e no Chile Às vezes eles nadam à procura de comida e acaba sendo trazido pelas correntes frias Os pinguins ficam embaixo da água boa parte do tempo, por isso impermeabilizam seu corpo Quando uma secreção que sai da croaca com o bico, eles esfregam a secreção à ponta do rabo e depois nas pernas Eles são excelentes nadadores, algumas espécies chegam a correr a 40 km por hora e a nadar 30 km por hora Essas aves também são muito fiéis e só se divorciam em caso de má reprodução Os pinguins não são nada romântico, para dizer a uma fêmea que deseja acasalar, ele atira uma pedra em sua cabeça Quando ela aceita, os dois abraçam e faz uma canção de amor junto Porque o bico é, ele atira um pouco O bico é, ele está nos preocupado O que é isso?